Salve galera, Douglas Panet e Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que está funcionando, como que faz aqui as entregas, beleza? No terminal aqui, deixa eu mostrar para vocês, cadê? Eu já trouxe alguns itens ali, beleza? Deixa eu ver... Mano, eu estou só com 100, cara. Eu tenho que fazer a eliminação de mais uns zumbis ali. Então vamos colocar essa aqui para aceitar. E a gente precisa craftar esta caixa aqui. Esta outra... Caraca, mano! Produtos de alto valor. A gente precisa estar utilizando 20 moedas aqui agora para poder estar liberando. Eu não tinha visto isso daqui. Primeiro vamos... Olha, libera depois um level 5 de entrega ali. Vamos fazer aquelas caixas do que precisa para fazer aquela caixa que está pedindo ali mesmo. Vamos clicar aqui. Aqui é a fabricação da caixa. Não, a fabricação da caixa é nesta outra aqui. Mano, eu estou com o inventário lotado, cara. Será que vai dar? Beleza? Para a gente fabricar aquela caixa de materiais vazias é bem simples. É madeira e corda. Então a gente já tem ela. Já estou com essa daqui que eu ganhei. A gente encontra nos mapas, fazendo eventos e tudo mais. Então vamos colocar aqui. Vamos ver. Para a gente fazer uma caixa dessa precisa de tauba, pedra e pano grosso, né? Vamos lá. Tauba, pedra e o pano grosso. Beleza? Olha lá. Não custa nada para a gente estar pulando. Então vamos pegar esta caixa aqui. Será que dá? Eu acho que não dá para a gente adicionar mais, né? Eu não notei ali. Ah, dá para a gente fazer... Ah não, nível 3. A gente não tem o nível 3, acredito eu. Beleza? E o seguro também está pedindo moeda, galera. Então o negócio está bem sinistro. Vamos colocar aqui agora para... Vamos fazer mais uma caixa dessa? Agora vamos produzir uma. Vamos produzir como é que a gente precisa aqui mesmo, né? Madeira e corda, né? Isso aqui é bem facinho, mano, de estar fazendo. Já deixa mais uma ali preparando para mais tarde. Para a próxima ali. Vamos colocar aqui, beleza? Certo. Pulamos. E vamos ver... Eu acredito que não, né? Porque a minha primeira entrega não está liberada. Eu vou comprar esta daqui para ver se ela vai ficar permanente, ó. Ó, comprei. Então aumentou ali. E eu vou colocar o seguro também. Beleza? Está com o seguro. Agora vamos iniciar aí para a gente ver quantos pontos a gente consegue. Caramba, só 22? Está bem fraquinho, hein? Vamos colocar aqui. A caravana partiu. A caravana caminho. A estrada à frente foi arruinada pela chuva. O que faremos? Continuar seguindo a rota. Evitar riscos e voltar à bifurcação. Cara, sempre a primeira opção. Se você estiver com o seguro, pelo menos na temporada passada, você não perdia nada. Então vou colocar na primeira opção porque sempre tem chances da gente, ó... Está vendo? Ganhar coisas interessantes. Apesar da chuva, chegamos a tempo. Reputação ganha. Aumentamos aí de 22 para 28. Muito bom. Seguimos em frente. Vamos ver aí o que vai encontrar. Se tem mais algum obstáculo no caminho ou vai ir direto. Foi direto. Foi direto. Então ganhamos 28 pontos aí. Concluir. Beleza? Agora vamos ver outra aqui. Eu vou fazer esse outro aqui, certo? Cara, não gostei disso não. Vai precisar colocar mais 20 moedas. Não, não gostei disso não. Não gostei não. Então isso daqui, tá galera? Eu pensei que tipo você, quando você utilizasse, ficaria fixo, que nem na temporada anterior. Então não. Você vai ter que utilizar sempre 20 moedas se você quiser tá evoluindo esta parte de baixo, ok? E com o seguro também. Vamos agora sem seguro. Agora a gente vai ganhar bem pouco ponto mesmo. Não gostei. Caravana partiu. Vamos ver se a gente vai perder alguma coisa. Espero que não. Ó, há um office na frente. O que devemos fazer? Verificar se há o good por lá. Não perder tempo com isso e continuar dirigindo. Que nem eu falei, tá galera? Primeira opção tem chance de a gente estar sendo encurralado ou perdendo ponto. E também a gente vai ganhar. O que eu vou falar pra vocês aí, tá galera? Se caso você perder algum item aqui, é interessante você colar pasta e tentar de novo pra você não perder os pontos. Beleza? Eu vou fazer um vídeo aí explicando sobre isso aí. Beleza? Vamos clicar na primeira opção aqui pra ver o que acontece. Ó, então ganhamos dois parafusos. Muito bom. Eu tava meio assim. Pensei que a gente ia perder alguma coisa. Não perdeu nada. Concluído. Mais parafusos aí. Beleza? Vamos ver aqui. Ó, tô com 100 pontos. Esta caixa aqui eu acho que eu tenho, né? Pra poder tá fazendo ela. Vamos ver. Mano, aqui não subiu nada. No passe. Não, subiu sim. Subiu sim. Tá subindo bem pouco. Mas tá subindo. Beleza? Cara, então não compensa. Compensa, compensa, né? Mas, tipo, gastar aquelas moedas ali, não gostei não. Ó, eu já tô com essas caixas. Caixas de Natal vazia. É ela mesmo que a gente precisa tá produzindo. Como eu já tenho ela, eu acho que vai precisar de três laços. É isso mesmo. Ó, caramba, mano. Não tem esses itens aqui, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha na moto. Eu tenho sim. Eu só não sei se eu trouxe. Vou colocar tudo aqui. Tem sim, ó. Eu já peguei alguns aqui. Tomara que dê pra gente tá craftando pelo menos uma caixa daquela ali. Peraí, deixa eu ver se eu trouxe... Eu acho que tá ali na moto alguns itens. Vamos dar uma olhadinha? Ô, rapaz. Será que não vou ter não? Deixa eu... Vamos lá. Pra ver os itens que precisa. Eu acho que eu não tô com todos eles, não. Ah, tenho sim, ó. Ah, não. É três. Tem três. Três bolinhos. E três... Nossa, tem um certinho, cara. Legal. Vai dar pra gente poder tá fazendo isso daí. Muito bom. Vamos lá. Colocar esses aqui. Ai, precisa da caixa, né? O Bullet. Beleza. Conseguimos aí a caixa de presentes de Natal. Cara, comei, mano. Tipo, cadê a... Pronto. Toda vez que esse personagem sente sede, tem que entrega. Vamos lá. Beleza? Vamos fazer essas aqui, então. Gastar 100 pontos ali do... E aceitar. E essa daqui, só essa, ela vai te dar pontos no passe. Beleza? Cara, eu gastei aquelas 20 moedas ali à toa. Beleza? Ó, aqui a gente vai ganhar mais 15 pontos. Eu vou fazer o seguinte, galera. Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó lá. Eu vou gastar mais 20 moedas. Tá? E vou atribuir o seguro, porque essa caixa é importante. Aquela não valia tanto a pena, não. Então vamos colocar aqui em iniciar. Beleza? Ó, uma árvore de Natal decorada foi avistada perto da rota. O que devemos fazer? É parar e remover os enfeites. Parece ótimo, mas precisamos seguir o enfeite. Não, vamos parar. Então, graças ao seguro. Ó lá. Graças ao seguro a gente não perdeu nada. Já pensou? A gente perde. Um homem acenando em um trenó de renas está nos alcançando. Vamos parar, parar e ver. Qual o problema? Caraca, velho. Isso até era badia, mano. Beleza? Vamos continuar aí. Tomara que apareça alguma coisa pra gente poder estar ganhando algo, cara. Pô, não ganhou nada. Faz justiça aí, hein? Concluindo. Beleza? Então, ó, galera. A gente conseguiu aqui a pontuação do passe. Então só essas aqui que tem a caixa de Natal. Ele vai vir bastante ponto. A gente já evoluiu bastante, mas muito mesmo. Beleza? Vamos pegar aqui todas as recompensas. Já vi uma mochila tática aí também. E deixa eu ver, mas eu acho que não vai... Eu não vou conseguir fazer mais nada aqui, não. É, eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nada aqui, não. Porque esses eventos aqui... Deixa eu ver. Tem essa outra caixa aqui. Vamos ver como é que faz pra poder estar fazendo ela. Deixa eu ver aqui. Soltou com os itens. Beleza. Pra fazer essa caixa é bem simples, mano. Pera aí. Vamos ver como é que produz ela primeiro, né? Ali é pra poder estar enchendo. Vamos ver aqui como que produz. Ah, é bem facinho, cara. Eu pensei que era mais difícil. Tomara que eu tenha trazido esses itens aqui. Porque eu acho que eu deixei na base, mano. Deixa eu ver. Galera, você tá curtindo a gameplay aí, mano? Já deixa o seu likezão aí pra fortalecer, beleza? Ó, não veio sucata. Vamos ver se eu tenho aqui nas mensagens. Beleza. Eu peguei algumas sucatas aqui nas mensagens. Então vamos produzir essa caixa. Vai, vem cá logo as duas. Beleza. E vamos encher aqui de material. Quais os materiais que precisam mesmo? Caraca, deixa eu esvaziar esse inventário aqui. Vai, vai, vai. Vai tudo pra lá. Nossa. Cadê essa caixa? Cadê a caixa que a gente fez? Deixa eu ver os itens que tá precisando ali pra poder estar produzindo. Aqui, colocar essa, essa aqui, este e o parafuso, né? É isso mesmo. Ah, não, mas tá faltando. Aí, ó. Beleza. Ah, não, não, não. É isso mesmo. Tá certo. Vamos lá. Duas. Eu acho que é duas que tá ali, né? Vamos colocar tudo? Pera aí. Aceito. Só que desta vez eu não vou gastar, não, mano. Eu vou colocar só a caixa mesmo. Nossa, 16 pontinhos. 20 moedas, cara. Não, eu não vou ser inseguro mesmo. Beleza? Caramba, mano. Gasta bastante coisa aqui. A estrada da frente foi arruinada pela chuva. O que faremos? Então, a gente já viu que ganhou a pontuação, né? Aí, vem. A gente ganhou. Boa! É só ir a gente decorando. E vale lembrar aí que tem um bug de colar pasta. Vou trazer em vídeo separado aí pra vocês. Mas já, quem tá assistindo aqui já tá sabendo como que funciona. Beleza? Colocar essa daqui também. E iniciar aí. Mano, a gente tá em que level de entrega? Nível de reputação de entrega? Nível 1 a gente tá ainda. Caraca. Vamos continuar aqui fazendo essas entregas. Provavelmente a gente vai evoluindo no decorrer do caminho. Caraca, não vai ter nada. Estamos passando pra uma loja de eletrônicos. E agora? Vamos conferir. Nossa, mano. Perdeu 15 pontos, cara. Aí, quando isso acontecer, aí o que você faz? Só colar pasta. Beleza? Pro jogo voltar e retroceder. Beleza? Pra você não perder a pontuação. Nesse caso aqui, eu não vou colar pasta não. Dá um combo. Porque eu já fiz bastante coisa e tem que fazer um autosave. Por exemplo, você faz uma vez. Faz o autosave. Porque aqui, como eu não fiz nenhum autosave, se eu colar pasta, vai voltar meu progresso. Mas tudo e tudo que eu fiz aqui vai ter voltado, né? Então, ó. Há um comboio destruído na estrada. Talvez haja sobreviventes. Dar uma olhada no território. Vamos ver se vai perder. Mano, olha o tanto de coisa que a gente perdeu. Perdeu muita coisa. Dá vontade de colar pasta, tá? Mas perdemos muita coisa aqui, ok? Essa daqui, infelizmente, não vai dar pra gente estar fazendo. Porque eu não tenho a pontuação necessária aí. Mas eu expliquei pra vocês aí como que funciona, beleza? Terminal de entrega. Muito bom. Pra lembrar aí que, se caso te der erro ali, você pode estar fazendo o esquema de estar colando pasta. Vou trazer um vídeo separadinho explicando pra vocês como que funciona, beleza? Então, se você gostou do vídeo, hein, mano? Se inscreva. Marque as notificações. Deixe também o seu likezão no vídeo aí pra fortalecer. Um grande abraço e fui!